Sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar a respeito das regras do basquetebol, tá? Vamos falar o manejo da bola no basquetebol. O manejo da bola é a maneira que você vai trabalhar com a bola, como você vai conduzir a bola, tá? Então no basquetebol a bola pode ser passada, pode ser rolada, pode ser lançada e pode ser quicada. Quicada é quando você joga a bola no chão, tá? Você vai bater a bola com a palma da mão para se deslocar. Você não pode pegar e sair correndo sem bater a bola. Então você vai ter que bater a bola no chão com a palma da mão, tá? Você não vai poder bater com o punho na bola, você não vai poder chutar a bola, você não vai poder correr com a bola sem bater no chão, tá? Você não vai poder interceptar a bola usando os pés ou a perna, a não ser que a bola baixe na sua perna de maneira não intencional, tá? E também vamos falar a respeito da pontuação no basquetebol. Onde nós temos cestas que valem um ponto, que é o lance livre. Temos cestas que valem dois pontos e temos cestas que valem três pontos, tá? A cesta de três pontos é quando o arremesso é realizado atrás da linha dos três pontos. Aquela linha que é a marcação dos três pontos, ok? Então essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Muito obrigado!